David Maria Sassoli falou hoje pela primeira vez como o novo presidente do Parlamento Europeu e, entre as ideias para o futuro, não esqueceu o protesto da véspera relacionado com o Brexit. O socialista italiano de 63 anos manifestou a tristeza pelo comportamento dos cerca de 20 euro-deputados britânicos que viraram as costas no hino da Europa. Lamento ter visto algumas costas voltadas no hemiciclo quando tocava o hino da Europa. Tenho pena, porque, no fundo, estamos aqui para, juntos, tentarmos encontrar soluções para os problemas com a ideia de que a Europa é uma casa para todos e que as políticas que a desenvolvem se desenvolvem em democracia com respeito. Sou jornalista, conheço o vosso trabalho e o Parlamento Europeu precisa de fazer muito mais para comunicar o seu trabalho. Foram estas as palavras de David Sassoli, o novo presidente do Parlamento Europeu, ao falar hoje à imprensa em Estrasburgo. Antigo jornalista de televisão, conhecido em Itália, Sassoli tornou-se eurodeputada em 2009. Depois, em 2014, ascendeu a vice-presidente do Parlamento. Portanto, o novo presidente sabe como funciona a Assembleia. E uma das suas principais mensagens de hoje é que as instituições precisam de ser reformadas e que o Parlamento Europeu tem um papel fundamental. For Euronews, I'm Maeve MacMahon, em Strasbourg.